Salve galerinha, tudo beleza? Hoje eu vou ensinar pra você como é que se faz essa pipa que eu já tinha gravado e postado no canal Só que o YouTube removeu porque ele identificou como spam Eu tinha colocado na descrição do vídeo o nome que as pipas são conhecidas nos outros estados Já que eu não posso fazer isso, eu quero que você comente aqui embaixo Como é que você conhece essa pipa aí no seu estado Tem gente que conhece como pipa mesmo, mas tem gente que fala que é papagaio, que tem o nome de animais, é tanta coisa E comente aqui pra gente rir um pouco e aprender com vocês também E por falar em aprender, em ajudar, assim como eu ajudo você ensinando a como fazer essas coisas Então você pode me ajudar também deixando seu gostei e se inscrever no canal pra aprender mais coisas como essa daqui E eu vou logo falando que eu não sou profissional em fazer pipa Eu só apenas vou compartilhar um pouco do meu conhecimento de como eu fazia pipa quando era criança Mas e aí, já clicou no gostei? Então vamos pro tutorial! Voltando aqui pra nossa pipa A primeira coisa que você vai ter que fazer é escolher qual é o tipo de palito que você vai utilizar no esqueleto dela Você pode utilizar qualquer um, porém, que seja leve e resistente Observe esses dois detalhes Mas vou te passando as dicas que você pode utilizar Bambu, palha de coqueiro também dá certo Que é só você tirar a parte da folha e ficar só aquele fiozinho Não é tão resistente, mas dá certo também E outro material é o capim, conhecido como barba de bode Pode ser que não tenha aí na sua região, mas tô te passando essa dica também Outra coisa que você pode fazer também, que eu descobri Palito de algodão doce É no tamanho ideal e não é tão caro também Mas hoje, nesse vídeo, eu vou fazer com um material mais artesanal, que é o bambu mesmo Eu vou ter que só cortar no tamanho certo e afinar mais um pouco pra pipa não ficar tão pesada Se você souber de algum palito, uma vareta que você conheça diferente aí na sua região E deixa aqui nos comentários pra gente saber também Faz bem uma hora que eu tô aqui lixando essas varetas com medo de deixar fina demais e acabar quebrando Ou então deixar grossa demais e deixar a pipa pesada E os tamanhos necessários é uma de 50cm, outra de 40cm e mais outra de 34cm Primeiramente, pega a vareta maior de 50cm e marque nela de cima pra baixo 18cm E na vareta de 40cm, procure o meio dela, que no caso é 20cm E junte as marcações desses dois palitos e com a linha 10, linha de pipa Enrole nessa direção, passe a linha várias vezes com força, deixando bem firme E enrole também na outra direção, fazendo com que o palito fique bem retinho Formando assim uma cruz Agora ainda nesse palito maior, marque de baixo pra cima 13cm E no terceiro palito de 34cm, marque nele a metade, que no caso é 17cm No palito maior, traga a linha até essa nova marcação E coloque o palito de 34cm junto com o palito maior, juntando as duas marcações E prenda do mesmo jeito Passe a linha várias vezes E do outro lado também, deixando tudo bem preso Agora leve a linha até a finalização do palito maior E nessa ponta, dê algumas voltas E um nó Na continuação da linha, você vai deixar esse palito aqui bem retinho E com essa mão aqui, você vai segurar pra ele não ficar torto Enrole nessa direção Eu vou passar a linha aqui por dentro Pra deixar mais preso Passe agora pra esse palito e faça do mesmo jeito Nesse maior E faça nesses outros do mesmo jeito até chegar aqui embaixo E dê um nó aqui na finalização Agora que nós já temos aqui o esqueleto da pipa pronta Nós vamos colar ela em cima do papel de seda Eu vou colocar aqui Agora você vai cortar em volta do esqueleto da pipa Deixando um dedo de distância E nessa parte de cima, você não vai cortar em volta Você só vai ter que cortar aqui por dentro Porque essa parte aqui, todo mundo sabe que é vazada, né? Aqui nessas quinas, é bom você cortar Dá um piquezinho assim de um lado e do outro Só pra facilitar na hora de dobrar Agora cole o papel de fora pra dentro Dobrando assim E nessa parte do pico aqui em cima Se você quiser, você pode colar um pedacinho de papel também Tem muita gente que faz assim Pra dar um charme a mais na sua pipa Se depois que você terminou de colar o papel Ficou bastante mole Eu vou te passar uma próxima dica pra resolver esse problema Bora lá? Então vá passando a pipa por cima do fogo Com cuidado, com a distância de um palmo mais ou menos Pra você não acabar queimando sua pipa E vá colocando onde o papel tá mais folgado Que aos poucos ele vai encolhendo Deixando a pipa perfeita E olha aí como ficou E se você quiser, você também pode deixar ela envergada É só dar uma volta nessa linha sobre o palito Do mesmo jeito do outro lado Só pra ela ficar com essa curvatura aqui, ó E o tamanho da linha pra fazer o estirante Também conhecido como cabresto É de um metro e meio Então você vai juntar as duas pontas aqui, ó Pra formar uma só Pra deixar a linha mais grossa e resistente E nessa parte de cima Amarre a ponta da linha Dê algumas voltas e dois nós pra deixar bem firme E com a outra ponta Amarre nessa parte de baixo Agora aqui no meio dessa linha Faça esse nó Que é só dar uma voltinha Passar a ponta por dentro E antes de apertar o nó Meça aqui três dedos E vá puxando a linha aos poucos Nessa medida pra apertar o nó E tá pronto o estirante O cabresto É assim como você conhece E pra fazer a rabiola é bastante simples Você vai pegar uma sacola comum Dessa de supermercado E vai cortar primeiramente as alças Agora abra a lateral dela Se você procurar Vai encontrar um vinco Corte ela no meio Coloca um em cima da outra E enrole assim Formando um rolinho Agora na largura de um dedo mais ou menos Corte Se o seu saco plástico for muito pequeno Vai precisar de três ou quatro Pra poder completar a rabiola por inteiro Se você não sabe como fazer o nó Pra amarrar a fitinha da rabiola É bastante simples Só é você fazer o formato de um E Colocar essa voltinha aqui em cima Dessa lateral E puxa ela por dentro E nessa volta aqui que formou Você vai colocar a fita Colocou aqui ó E puxou Ela tá presa Agora faça isso Até completar Um tamanho ideal Pra você soltar a sua pipa Eu não sei se vai ficar pesada Ou se vai ficar pequena Mas isso você teste Eu vou fazer na hora do voo Só é amarrar nessa pontinha aqui Agora com a ponta da linha do carretel Amarre nessa voltinha Do estirante E está pronta a pipa Molecada Tá vendo como é fácil fazer? Agora vamos fazer o teste Procure um lugar aberto Que não tenha fios de energia Que não fique próximo de rodovia Porque pode ser que você esteja olhando pra cima E venha um carro Ou venha uma moto Não invente de arriscar sua vida Tentando tirar a pipa de cima de fio Com qualquer coisa por aí Não vá subir em cima de telhado Pode ser que você quebre e caia Porque pode ser que você esteja arriscando sua vida Por causa de uma pipa de quê? De dois, três reais no máximo Se tiver uma pipa aí perdida Deixa ela pra lá Faça outra Eu sei que às vezes a gente tem Um apego pela pipa que a gente fez Mas é muito melhor a saúde da gente Do que estar fazendo essas coisas aí E se você tiver algum amigo Que solte pipa Sem ter esses cuidados Faça essas informações pra ele Se você também tem um amigo Que não sabe fazer pipa Compartilha esse vídeo Porque eu ajudo aqui vocês Vocês me ajudam aí desse lado Então é isso Valeu E até o próximo vídeo Tchau